E aí galera, beleza? KPZ na área e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de Civilization 6 jogando de China, Unifier, Dificuldade Divindade, você pode clicar aqui em cima pra ver essa playlist toda organizadinha desde o início e todos os nossos vídeos sempre tem esse botão aqui, então clique. Ah, KPZ, eu só achei o número 5 da série, calma, clica ali em cima que você vai ver tudo organizado e já deixa aquele aduque aí no like, se inscreve no canal, vamos que vamos! Estamos em guerra contra a Inglaterra, a Inglaterra foi subjugada, ela mal existe, ela sobra muito pouco da Inglaterra aqui mas vamos seguir em frente, tem muita coisa pra fazer, temos ainda muitas... Olha lá, que isso, o Bristol atacando minha unidade, Roe atacando minha unidade aqui com muito poder eu senti aqui uma dor intensa aqui do nosso vampiro vamos chegar aqui, opa, peraí que nasceu um bárbarozinho aqui voo, peraí, primeiro voo, problema segundo, cadê aquele bárbaro que nasceu aqui no meio, aquele voo, aquele... aqui você mata ele, por favor, tá? Obrigado você vem por água pra chegar perto de Roe você vem até aqui você vem até aqui e atira ué, não atira vem até aqui não, 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 não não quero tomar tiro de dois lados não você vem até aqui você vem até aqui e atira você bate Você toma Você já desce Pode esquecer, esses caras aqui estão de boa Você conserta aqui Vamos manter a cidade O que temos em Londres sendo produzido Opa, isso aqui pode ser interessante Então Vamos fazer uma limpa aqui Muita besteira aqui nessa cidade Faz uma cavalaria com uma Bom, era industrial Esse Great General aqui vai se mudar para Liverpool Esse cara Parei para pensar aqui agora Esse cara Era industrial, era da Renascença Ainda temos coisas dos dois, não temos? Renascença Ainda temos Bombard Então está tranquilo E temos isso Tá Então daqui a pouco quando não tiver mais Bombard A gente Aposenta ele Faz um templozinho aqui Ok Ah, olha só Vamos comprar um Builder E aí você vem para cá Vamos Liverpool Universidade Portmouth Nossa, que cidade horrível Que cocô de cidade Vai fazer um campus random aqui Só para dizer o que fez Você constrói mais uma Railroad Você constrói a Railroad aqui mesmo A gente vai usando o nosso Coal e o nosso Iron Você querido O que você vai aprontar Você vem para cá Você pode ficar quietinho Você está indo lá fazer o castelo Não é isso? Lá na ponte que partiu Se é que vai dar tempo Vai, acho que dá Você pode ficar aí mesmo Você descansa É, pode pilhar Primeiro você vai Passar de level Depois você pilha Um turno para o Mausoléu aqui Ué, quem que precisa de ordem? E você? Produção, comida, etc Muito bom A cidade ainda bateu Na nossa unidade aqui Malvada essa cidade O cara fundou Uma cidade horrorosa Aqui nesse instante O Mausoléu ficou pronto Podemos fazer o aerodromo? Sim Bate Você já chega aqui Já chega Chega chegando Você dá dois telecos Comecei a tomar cidade Rua nossa Arra, uhul Como não está precisando Não está dando pressão De De lealdade Eu não vou nem Passar ninguém para cá Vou continuar botando Pressão em Bristol Que em sete turnos Se torna Eu vou só fazer isso aqui De sacanagem Para atrapalhar a vida De Bristol E aí a gente volta Com o Aeronclad Para cá Pronto Ficou Com o Mausoléu Ficou mais interessante Aqui de leve Mas também nada espetacular Watermill Enroll Vamos raspar isso aqui A gente continua a nossa saga Da construção da estrada de ferro Vou fazer a estrada de ferro Para os dois lados De uma vez Para ganhar tempo Vamos para cima Mais uma mina Para cá Dois turnos Eu queria até matar Essa unidade Com o meu vampiro Mas acho que ele não Chega lá a tempo não Cadê o outro vampiro Falando nisso Olha ele aqui Volodomir O que que tu vai aprontar Volodomir Pode ficar aí Daqui a pouco A gente vai precisar de você De alguma forma Ou não Dois Zumbis aqui Pode ficar para você De presente Field Cannon Army Vem descendo Você filhão Vamos andar junto Dessa galera aqui Você conserta aqui Bombard Corps Vamos para Newcastle Com Bombard Aliás temos aqui Um espaço para fazer Jade Temos um espaço Para Jade Então Já mando você para cá Infantaria Segura um turninho Você segura E aqui Esse Builder Tinha um Builder Ah Chegou Chegou agora Aqui Então O que que a gente faz Com você A gente pode raspar Esse troço inútil Aqui Pode sim Não Mais uma votação E tanto faz Vou botar Militarista Unidades De sítio Impossível Isso ganhar Mas Não custa Não custa Tentar né galera Heavy Cavalry E científico Acabamos de ganhar De conseguir Steel Então vamos poder upar Os nossos Nossos Bombardos Aqui 390 de Gold Não Espero 3 turnos Para upar Os Bombardos Não tem problema Espero Vladivostok Vamos fazer o seguinte Enquanto a gente Não upa os Bombardos Nossa senhora Coitada da cidade Meu irmão Vai você lá Bater Vladivostok Se cura Range De attack Parece Coitado do bicho Piking shot Indo pro saco Gordiwara É a comidinha Na cidade Nunca é demais Aqui dá pra atacar Também Aqui eu mato Com a minha unidade Que é mais divertido Muito mais divertido Já garantimos Mais uma era de ouro Para a próxima era Agora vai ser Uma infinidade De era de ouro Uma atrás da outra Odeio Por que que eu sempre Olho o Kotoku Que eu odeio Não tem razão Nenhuma de eu olhar Aqueduto Não Torre Eiffel Torre Eiffel Torre Eiffel Nessa cidade Que não vai servir De nada Eu nunca mais Preciso olhar pra ela Pode ser A mina avança Pra cá Ainda temos mais Coisa pra fazer Aqui embaixo Então vamos Descendo Com você Não Foi demais Ironclad Se curou Eu vou deixar ele Paradinho aqui Só pra Caso aconteça Alguma coisa E esse cara aqui Meu Deus Tá desde o início O que que ele ganha Se eu Ah Eu vou pegar Eu vou pegar Esse cara Vou fazer o seguinte Lembra que eu falei Que eu ia fazer Um Um Battleship E eu vou pegar Esse cara E vou trazer ele aqui Vou trazer ele aqui E vamos upar Nosso amigo Battleship Prato Prato Não dá pra fazer Corporation Por que Não tem ideia Não lembro Deixa eu ver Corporation Sempre me confundo Com esse negócio Corporation Por que que eu não posso fazer Ah Porque tem que ser feito Por um Great Merchant Por isso Sua mula Sua besta quadrada É por isso Ah Vamos fazer o seguinte Aqui pra ajudar Essa cidade Vamos fazer uma mina Então Você vai subindo E vai construindo Você vai descendo E vai construindo O que que era isso? Ah Isso é a Torre Eiffel Se a Torre Eiffel É aqui Então Vamos aumentar A produção da cidade Depois a gente vem Pra cá Com você Isso aí Pancadaria religiosa Rolando muito intensa Vocês veem que Temos aqui Protestantismo Do lado de cá Temos Islã Aqui em cima Aqui tem Psiquismo As cidades Do meio Aqui as grandes Tem mais psiquismo Mais protestantismo Mais protestantismo E essas duas do meio Nada Nenhuma Nenhuma Religião Ah Fiz Aeroportola Palace Tudo bem Tudo bem Eu falei que era arriscado Mas a gente pode Nunca serão Ali eu não vou fazer mesmo A gente pode fazer um aerodromo Um turno E a situação Vai ficar interessante Aqui mesmo Um turninho Vamos de Banco Vou até tirar isso aqui Porque eu não vou fazer Esse acampamento ali De jeito maneiro Com essa cidade Ah tá aqui O que eu vou fazer Aqui A gente pode fazer Uma nova Zona Vamos fazer Mais aeroporto Eu gosto Acho legal Divertido Aqui Pra não ter risco De ser Destruído Depois Catedral Aqui Você Raspa Aqui Você desce Faz mais um Perdaçinho E Conseguimos Completar A primeira Ferrovia Do mundo Entre Shian Stoke Upon Trent É isso aí A gente vai fazer Aqui assim Ainda vou fazer Vou fazer nesse caminho Entendeu Pra ligar essa cidade E depois a gente volta Pra lá Aqui eu posso fazer A última tentativa Pra ganhar mais 30 de gold Chegamos Com nossos Carinhas aqui Então vamos Será que eu faço Uma Só de sacanagem Ah não Aqui eu vou fazer Vou fazer A great wall Só de sacanagem Só de zoeira E você Fim Pega esse zumbi Pra gente Como é que estamos De zumbi Aqui Zumbi Tá com 25 De força de mutação Zumbizada Bobo Battleship Battleship Vamos andar com ele Até aqui Vamos Fazer aquela promoção Do De força de Contra distritos Depois a gente Usa o Ironclad Pra olhar e volta Aquela Aquela estratégia De sempre Vamos ver aqui Um game sources Game sources Aqui de leve Pra gente conhecer A cidade do cara Pimba Pimba Tudo nosso Tudo nosso Keep city Indústria Aqui Temos uma oportunidade De indústria Se é indústria Pode ser contigo Fih Bom E temos uma oportunidade De corporação Temos várias corporações A serem feitas Arábia ganha 4 Eu ganho 26 Ah Então vamos Mercado Aqui Qual o nosso builder Mais próximo Não tem né Tem você Você vem pra cá Fazer o Negócio do silver Você vem avançando Aqui Você vem avançando Pra cá Bristol Eu vou tomar Com essas duas unidades Aqui Tá mais do que bom Nem vou me preocupar Se é que ela não vai Virar a nossa antes Não Acho que a gente Mata ela antes Então vamos descendo Com você Na direção Dessa cidade Aqui É um nome Super inglês Você vem atrás Você desce também Tranquilo meus amigos Tá muito bom Isso aqui Olha que fúria Que ele machucou muito Nosso vampiro Não Eu podia falar Pra ele parar De me encher o saco Mas eu gosto de ver Que ele é Me chamou de chacal Que isso Aí não Votação Ah tá Pode vir Vem brincar comigo Totó Quem que vai votar a favor Vai votar os três Que me denunciaram Falhou Ah tudo ficou Foi frouxo Quem votou Três votos Foram favoráveis Só da vitória Nem os caras Que me denunciaram Botaram a favor Ah não Aí não É muita esculhambação Bandar Brunei Agora é nossa Ótimo Ótimo Vamos fazer aqui Pegar esse cara E fazer mais Uma perninha De Great Wall Não sei se dá Pra fazer aqui Mas a gente tenta Um hangarzão Na capital Putz Não matou Vacilo Bom Você continua Indo pro sul Você continua Indo pro norte Já fez a ligação Aqui Continua fazendo aqui Opa De novo Esse lixo De Field Cannon Pelo menos A gente passa de level A galera aqui Tá bom Você aqui Vai aprontar Uma Mina Você anda Um pra frente Dá visão em Bristol Você atira em Bristol Vai ser lento Mas não tem problema Vai ser lento Mas não tem problema A gente pode fazer Outros Battleships Tá nascendo Mais zumbi Vocês podem reparar Por isso que é interessante Você fazer um pouco De defesa Se você tá jogando No modo zumbi Deixar um pouco De defesa Pra trás Deixar umas unidades Se você não estiver Jogando de China Pra poder brigar Com zumbis Ou então vai ter que fazer Aquelas missõezinhas Ou então você vai começar A ter problemas Vou matar logo Vem até aqui Vem até aqui E você vem até aqui O que que eu faço Mil Não Eu tenho pouco dinheiro Eu quero fazer Um pouquinho mais Pra poder fazer O battleship Aí eu faço O battleship Com dois Battleships Atirando Nisso aqui É bem tranquilo Porque você não Toma tiro de volta Essa que é a grande vantagem Pra quem não se ligou No battleship Ele já vem com Três de range Então ele já Ataca de três Você anda com esse cara Aqui Dá visão Atira Volta com esse cara Aqui E você não Toma tiro de volta Da cidade Então é muito prático A mesma coisa A artilharia Nosso zumbi Vai ficar aqui Quietinho Esse zumbi Aqui Vai esperar Deixa ele vir Você continua quieto Lá de Vostok Fica na boa Aí De boa Tranquilo Isso também Se cura Você querido O que que Eu tinha alguma coisa Fazer contigo aqui Não tinha Tenho quase certeza Que sim Nem que seja Tem nada Aqui na região Não tô vendo nada O que dá pra pensar É fazer aqui Uma raspagem Então vem aqui Fazer uma coisa Mais útil Nossa Agora doeu ali Gostei Gostei Vi que ela Bateu mais forte Não foi Bate fofo Não É Não Eu não quero Guerra com ela Ainda não Querido Ainda não Ela tá muito longe Eu não vou poder Bater nela Só gosto de guerra Quando eu vou bater Eita Pera aí 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 A única unidade De Coisa que eu posso fazer Pegar essa aqui Quatro turnos Eu não tô nem preocupado Com os bichos Me darem dano Não Eu só Simplesmente Queria pegar eles Pra mim Talvez eu mande Um desses zumbis Aqui pra baixo Pra da próxima vez Ah olha aqui O que que é isso Garden Perial É Eu não vou trocar O meu carinha da China Aqui Minha infantaria Por essas duas porcarias Não dá Então o que dá pra fazer É o seguinte A gente bate aqui E Garden Perial É forte É do mesmo nível Duma 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 infantaria Então pera aí De repente Eu troco essa Se ela sobreviver Não vou bater Na Garden Ou vou Vou bater Na Garden Perial Só pra ela não matar A minha infantaria Tá bom Deixa eu até olhar Essa unidade Velho Guard Amperial Ela entra no lugar Da Line Infantry Não Por que que ela tá Batendo na minha Unidade forte Não tem disso não Tudo bem Vamos fazer um arqueólogo Aqui Vamos fazer um arqueólogo Aqui Você continuando Pro norte Você vem pra cá E raspa Isso daqui Você continuando Pro sul Você dá visão Você bate Você recua Pra não tomar tiro Governor title Que tal Eu não vou aguentar Filme com esse cara Não Vamos bater Você Talvez se eu tivesse Com um general Por perto Talvez a gente Tivesse aguentado Pronto Você vem Toma cidade Não Mas já passou De level Você vem Toma cidade Muito bom O que a gente Produz aqui Watermill Keep City Keep City Agora você vai Indo pro lado De lá Outro ataque Da cidade Pay Pay Morreu Tranquilo Bristol Continua Em três turnos Aqui Vamos ter que Raspar isso aqui Vem aqui Só pra eu ver Se dá pra fazer Acho que dá Pra fazer A Great Wall of China Bateu aqui No meu negocinho Tá tranquilo Ih denunciou Agora tá brabo E eu Inflingi Grievances Mas foi ela Que me atacou Eu sou uma Pessoa bondosa Olha os Bárbaros Os Coisinha Aqui Nascendo Você Raspa Isso aqui Não Primeiro Deixa eu Botar Aqui Alguma Coisa Pra você Fazer O que Que a Gente Precisa De Bombard Dois Bombard Mas eu Não posso Mais Construir É Artilharia Então vai Ser Artilharia E aí Você Raspa Isso Foi pra lá Tá tranquilo Você Você pode Bater Ali Você Pode Viver Aqui Você Faz Mais Essa Ligação Aqui Pro Norte Eu Vou Só Me Curar Você Se Cura Aqui Você Bate Passou Passou Level Mais Um Movimento Passou De Level Mais Um Ataque Essa Unidade Tá Neurótica Vou Te Falar Hangar Mais Um Um Carinha Aqui Na Na Região Você Tá Voltando Né Mata Aqui Que você Vai Gerar Mais Um Zumbi Necessariamente Quando O zumbi Mata Uma Outra Unidade Nasce Um Outro Zumbi Então É Uma Power Plant Tá Bom Temos Bastante 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 Coel Tá Tranquilo Academia Militar Não Peraí Primeiro Olha Meu Cacete Factory Nessa Cidade Vagabunda Tá Bom Né Quantos Enviados Nós Ganhamos Dois Enviados Podemos Enviá-los Para Onde A gente Pode Enviar Para Taruga Taruga Não 3 3 3 3 3 3 3 Mogadicho A gente ganha mais uma graninha E E você Faz mais um pouquinho de Great Wall Para a gente Agora essa cidade Ganhou um pouco de cultura Ó Great Wall Aqui Essas paradinhas Empurrando Tá bom Legal Bacana Mais um Peteleco Da cidade Na gente Por que Esse cara Não se curou Ainda Esse morreu Esse Destruiu Meu negócio Fiquei brabo Que esculhambação Repara Universidade E aqui Não Guardian Perreale Não quero não Querido Eu quero Destruir O Outpost E acabou Chega Vamos mandar Nossas unidades Lá pra baixo Chega De ficar Brincando De De Casinha Você passa Aqui por dentro Fazendo Mais Coisinhas Você Pega Mais um Zumbi Pra nós Você Troca Zumbi Por zumbi E fica Com um Zumbi Um pouquinho Mais forte Beleza Aqui Vocês já sabem O que eu estou Fazendo Não preciso Ficar repetindo Podemos Comprar Logo Outro O outro Battleship Ou então Em vez de eu Usar dois Battleships Eu faço Uma Uma fleet Aqui Que vai ser Mais forte Aqui Aqui a gente Bate Aqui A gente Entra Manchester Adentro Vai na direção De Londres Você Show 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 de bola Deixa eu ver Vale a pena Eu trazer de volta Até essa cidade Agora já está decente Eu trazer de volta A nossa amiga Rimiko Em qual cidade Que ela era Era aqui Qual cidade Rimiko Beijing Pronto Vamos trazer ela de volta Vamos mandar ela por aí Vamos ver quais são As cidades De estado Mais interessantes Para ela ir Aqui para a gente Eu acho Que Vilnius É uma boa Ou melhor ainda Vamos tirar Vamos tirar Genebra Da 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 vitória Genebra não é essa aqui Que está do nosso lado Que a gente está brigando Há 50 anos Pronto Vamos mandar aqui Para Stoker Pontrent Mandar Para Para Manchester Estou que é o mais perto Vamos mandar para cá O Bombard Corpse A gente pode transformar Artilharia Mas eu quero economizar Esqueci de mudar Esqueci de mudar Então tudo bem Você Anda para cá E bate Você Anda para cá E bate Você Anda para cá Você Anda para cá Um de vocês Vem para cá O outro Pode subir Aqui Beleza Tranquilo É Eu acho que Eu não vou Aceitar Depois de tudo isso Ó Bristol Virou 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 Bárbaro Minhas tropas Estão só Péssimas Mas se você quiser Declarar guerra Contra mim Que nem vocês já fizeram Uma vez Eu também não acho ruim Não É Bristol agora Ficou mais fraca Também Eu acho De qualquer maneira A gente faz assim E no próximo turno O que a gente vai focar agora Tem que ver se tem alumínio por aí Se não tiver alumínio A gente vai ter muito problema Trader Pra onde? Pra Bagdá? Não Esse cara já me denunciou Então eu vou mandar pra Essa cidade dele aqui Por enquanto Temos uma source Of alumínio Tá aqui Estamos já ganhando um pouquinho De alumínio Mas a gente precisa de mais Isso aqui é muito pouco Muito pouco mesmo Onde mais tem alumínio? Vamos lá Aluminum Search Doze Temos esse aqui Perto da gente Quero perto Não quero longe Quero perto Esse é médio perto Esse é muito longe Esse é longe Esse é longe Pô, sacanagem hein Vé Muito longe Muito longe mesmo Não gostei não Biplano né Biplano Aliás Battleship Que a gente faz uma Uma armada aqui Muito bom Esse cara Precisava dali Mas não deu tempo Você sobe Esses caras aqui Não são mais necessários Então Ah não Pera aí Não preciso fazer isso não Vou descer com eles E a gente vira a army Aqui com esses dois Que a gente tem Um Dois Vem descendo Você fica aí Dormindo Você vai pra Geniva Ah Essa desgraça aqui Vai me atacar Vé Sacanagem Achei que ele não tinha Numa unidade Vou ter que mandar uma unidade Ali pra bater Naquela unidade dele Pra poder Soltar a Genebra Passa de level Será que agora Já dá? Tchau tchau Adeus Adeus Morra Que dó Que dó Que dó A Inglaterra acabou Cape City Sim O que faremos nessa cidade? Agora a gente faz o Granary E agora a gente tem Uma oportunidade de indústria Aqui também Eu acho que a gente Tá precisando De um Builder Vou comprar ele E já mandar ele vir pra cá Shift Shift Enter É não Não vou te dar essas coisas não Fih Desculpa E você? Você agora reza pela minha alma? Entendi Vamos ver O que que esse zumbi fez? Nada? Ficou parado? Ah não Atacou Atacou Agora a gente vai ganhar dois zumbis Oba Dois zumbis Vem zumbi Ih ele não me atacou não Então Vamos Dois zumbis Tchuk Toma trouxa Aqui Stock Exchange Aqui O que faremos aqui? Bi plano E aqui Queremos mais um espião Ou não queremos mais um espião? Bônus em combustão Olha a quantidade de pontos Gerascore que a gente fez Nossa senhora Você vai descendo lá Na direção daquele carinha lá Você continua subindo pra cá Eita Tem um Vem cá Zumbi Vamos lá salvar O nosso amigo arqueólogo Será que dá? Você Em quantos turnos isso aqui vira dele? Nove turnos Vira de quem? Não tô sabendo de quem é isso Que símbolo é? Esse símbolo é da Inglaterra? A Inglaterra não tá mais aqui Ou esse símbolo é da China? Não Não é nenhum dos dois Coisa estranha Negócio bugado Você aqui Vamos tacar um Com o meu Show Hub Aqui em cima Só pra alegria da galera? Vamos Escolher o artefato Escolher o artefato Do Saladim Vizir Ou da Jadviga Jadviga Nosso museu arqueológico Já tem sua primeira Peça Peça Bom Você Já fez de tudo Que precisava Ainda vamos upar Você vem Você vai Cadê aquele vampiro Meu irmão? Tinha um vampiro Nosso indo Pra algum lugar Aqui Ele tá indo Ainda Tá indo Agora ele chega O Lá de Vostok Aguenta aqui Você se cura Rapidamente Você se upa Perfeito Perfeito Agora tá Mais do que mole Vamos poder Usar Ele não tá Atacando a Rimiko Não sei porquê Então a gente vai Conseguir virar Genebra aqui No futuro Ah não precisa Virar Genebra agora Genebra agora Não é mais dele Genebra vai ser Nossa inclusive Genebra não é Mais dela Ah moleque Aí sim Aí não tem mais necessidade Aí sim Gostei 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 Não chega Para de Para de me oferecer Isso O cara roubou 28 malhas sinistras Vamos ter que matar O malha aqui em breve Casa de contratación Sanitation Vamos lá Vamos lá Precisamos fazer umas Umas coisinhas aqui Park Aquela Diplomatic Quarter Que a gente falou Que podia fazer aqui Mas só melhor aqui Mas só melhor aqui Não vale tanto a pena Mas vai Está de bobeira Faz Estranho artefato Mais um de movimento Para as unidades embarcadas Agora a gente pode subir Você Fih Vem aqui Vladivostok vai subindo A mina vai subindo Esse povo todo aqui Vai subindo Eu vou deixar Uma unidade aqui embaixo Talvez Ou não Se bem que todo mundo Tem parede Todo mundo tem muralha Então acho que não vou deixar não Grana Traz grana Para o KPZ Aliás Em que cidade Que você está Minha filha Se você tiver Ah 8 Está bom Está bom Se tivesse uma cidade Muito pequena Eu ia mandar mudar Você continua vindo Eu acho que até Londres e Liverpool Está mais do que suficiente Aqui Pronto Somos os novos Suzeranos de Genebra Isso é excelente Em um turno Fica pronta A Power Plant Talvez a gente precise Fazer aqui na capital Não Onde que é isso É muito longe De repente Se a gente fizer aqui na capital Ou nessa cidade Se fizer aqui Chega aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Chega aqui Chega aqui Chega na capital 1, 2, 3, 4, 5 Chega até em Stoke Estou que nem precisa Mas chegaria Dá para fazer aqui Uma Uma produçãozinha aqui Vou deixar marcado Para o próximo vídeo Porque agora a gente Vai encerrar esse aqui E amanhã a gente se vê No próximo Vou fazer uma zona industrial Aqui De bobeira E é isso Espero que vocês estejam gostando Não se esqueçam De deixar o like E amanhã a gente se vê Ao meio dia Ou então Se você estiver Já na maratona Daqui a 3 segundinhos A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço Até a próxima Eu fui